Boa tarde, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, saiu Yokai. O vídeo de agora é um FD Ficção em Debate do episódio 8 do Nihon Shinbotsu 2020. Nihon Shinbotsu. Acertei. Nihon Shinbotsu. Ou Japan Sinks. Posso falar desse episódio? Bom, esse episódio foi temático, né? Ele foi bem centrado no drama que sobrou, no evento que sobrou, no episódio anterior. Que foi a Yuma e o Go ficarem presos e, literalmente, presos no sentido de que eles estão à deriva no oceano. Até aí tudo bem. Aí tem as complicações. Eles estão presos com uma pessoa que eles não conhecem, que é um pescador, um velho veterano, que a gente descobre que é doente. Do que ele é doente, não sabemos. Eles não têm alimento, eles não têm água, eles estão num bote. Como acabou no episódio anterior. E aí é a pegada. O episódio é bem feito. É bem construído, assim, os momentos dos episódios. Ele começa mais ou menos bem, ele vai encadeando os eventos com uma boa dinâmica de... O ritmo dele é razoável, digamos. A animação tá uma porcaria, mas até que tá aceitável. Mas tá bem ruinzinha a animação. Mas, enfim... A falta de trilha sonora do negócio e a tensão, o suspense tá bacana. Mas eu achei que eles quebraram o clímax muito cedo. O episódio não conseguiu deixar uma agonia muito grande. Embora tivesse uma agonia ali do Gol e da Yuma presos no oceano. E o que eles fizeram com o velho pescador foi divertido, digamos. Embora brutal, mas interessante, vai. De ele morrer ali e as gaivotas literalmente comerem ele. Foi gore. Foi legalzinho. E o tubarão foi um pouco exagerado. A parte da águia entrar na tenda deles foi bacana. Eu não sei por que eles não mataram a águia. Mas eu achei bacana a águia furar a tenda, a tenda, o bote. E eles conseguirem consertar o bote. Eles não terem água, não terem comida. E entrarem naquelas conversas de se eu morrer, me coma. Tipo, e a Yuma... Não, eu não vou morrer, ponto final. Sim, tipo, interessante assim. Você não pode dizer que não é interessante. Aí, o que mais posso falar desse episódio, cara? Aí tem o desfecho, né? Que é o desfecho climático do episódio. E quando eles são encontrados. Que é o ponto central. Onde a tradução era a volta. Onde aquela angústia abranda. E você tem um respiro. Só que o céu todo tá negro. Tá em cinzas. Cinzas vulcânicas. Tá tudo coberto por cinzas vulcânicas. Demoram uns dias, umas semanas mesmo. Quando o vulcão entra em erupção. Pra luz do sol voltar a preencher. Enfim. O mundo, né? Porque dia e noite vira a mesma coisa. E aí tem a mãe dela. Que tem aquela bateria. De marca passo. Na pochete. Que até o Gol tira uma com a cara. Da mãe sem saber, né? Porque eu acho aquela pochete ridícula. E aí tem esse desfecho. Que é nada mais, nada menos. Do que eles buscarem... Bom, o fato de elas terem achado a Yuma e o Gol. No oceano. Foi estranho. Mas não foi tão estranho. Por quê? Porque eles julgaram os analisadores. Porque eles tentaram a lanterna. Então, digamos que é coerente. Faz sentido. Embora seja um pouco estranho eles fazerem aquilo com um barco. Mas tudo bem. Eles também não tinham mantimentos. Mas tudo bem. São adultos. O senpai dela com o braço lascado e remando. Tudo bem. A gente aceita. Funciona. Funciona. O episódio funcionou. Funcionou. O episódio funcionou. Esse foi um dos melhores episódios. Esse foi um dos melhores episódios. Acho que o terceiro episódio dos melhores. Teve esse aqui. Aquele lado da tensão. Quando eles estavam fugindo dos da seita. Que é um arco meio jogado fora. Teve o primeiro episódio. Que é muito bom. E esse episódio oito. Foi interessante. O que mais? Tem todos esses dilemas e sobreviventes. Foi legal. Foi legal. Eu gostei. Tirando a parte onde acabou ficando um pouco o drama da mãe dela. Resgatando a lancha lá. E mergulhando. E se sacrificando. Eu acho que ela morreu. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que ela morreu. Foi legal. Foi bacana também. Foi bem legal. Eu senti um pouco de mal estar em algumas coisas no episódio. Eu não sei direito descrever o quão é esse mal estar. Eu achei que a condução do episódio foi boa. A narrativa. O desdobramento do evento. Dos eventos. A Yuma. O Gol. Funcionaram. A expressividade deles nessa situação ímpar. Ele morrendo de fome e sede. Foi interessante. Tá. O Senpai é meio jogado fora. Ali a bússola um pouquinho forçada. Mas eu acho que dá pra fazer a bússola daquele jeito mesmo. Eu não imagino nada. Remar. Sei lá. Pra algum lugar. Se localizar ali. Por causa da... Dos pontos numéricos que o Gol sabia. Até vai. Entendeu? Tem alguns elementos estranhos na história. Alguns elementos forçados. Que não são tão forçados. Porque eles são respeitáveis. E a tragédia. Que foi de fato uma morte significativa. Primeira morte nesse anime. Que não foi tão aleatória quanto as outras. Que foi construída. Porque no episódio anterior já mostrou. Né? Dois episódios anteriores. Ou um anterior. Já mostrou o marca passo da mãe. A gente sabia que ia dar merda. E aqui foi... Como deu merda. Até que foi bonito. Porque tinha história que o Gol não gostava. Que ela lia sempre. E daí conforme ela tá nadando. E se afogando. Ela lembra da narrativa dela lendo a história pro Gol. Essa relação pai, mãe e filho. E meio que uma despedida. Porque ela sabia que ia morrer a qualquer momento. Porque ela já tava sentindo isso. Literalmente. Ela dizia. Ela disse pra eles. Estou sentindo que vou morrer. Por isso eu vou me sacrificar. E eu que vou até o fundo do mar. Pra destravar essa corda. Esse gancho aqui. Que eu não sei se destravou ou não. Mas acho que sim. E ela libertou o barco. Que tinha gasolina. Pra eles poderem rumar pra terra. Digamos. Pra terra. Bem é isso. Passar pra vocês. Um pouco do episódio. Aqui só pra gravar na tela. Porque é legal de ver também. De comentar algumas coisas extras. Eu gostei desse velho pescador. Da dó dele ter morrido. Ele era uma pessoa gente boa. Ao contrário dos xenófobos do episódio anterior. Mas ele até chega e fala. Vou cuidar de vocês. É minha responsabilidade. Mas depois ele bate as botas. É meio triste. E essa parte da gai vota foi pesado. Mas. Sentido né. A ciência né. Tá no meio do mar. Gai votas comem carne. Pessoas estão mortas. Elas são comidas. Pessoas são de carne. Fazer o quê. Essa relação aqui dos irmãos. Esse diálogo dos irmãos. Foi bem legal. Até brincando com o pé. Essas relações interpessoais. Dentro de uma circunstância absurda. Triste e complicada né. Mas. Foi uma relação interessante assim. Foi bacana. Água salgada. Ele aqui. Ah eu vou morrer. Eu não vou morrer. Como que a gente faz. Colar a lanterna e tal. E. Esse sonho foi estranho. É aleatório. Foi bem. Mas o legal foi o desfecho. Dela tá triste. Chorando na lapcordor. Então. Faz sentido. Eles não remaram. Não fizeram nada. Mas ficaram só simplesmente. Esperando que alguém achasse. A tenda. Barra barco. Barra. Eu acho que é. Boia. Não sei o nome disso. Que eles estavam presos. Essa pegada do peixe. Junto a. Eles quase afundarem. Foi interessante. Embora. Enfim. A chuva. De eles coletarem água. Foi interessante. Mas a água era vulcânica. E eles não beberam. Isso foi um detalhe importante. E aí. As tiradas. A água. O planeta inteiro é água. E o que a gente vai fazer. Foi uns raciocínios aleatórios. Legais também. E eles são descobertos pela mãe. E o senpai. Meio aleatório aqui também. Então. Foi um episódio. Bem interessante. Assim. Se o anime inteiro. Tivesse esse ritmo. De mistério. De dor. De. Enfim. De suspense. Um suspense bem construído. Não tivesse tanto. Coisa estranha acontecendo. Não sei se é do livro ou não. Da novel. Que é baseado isso aqui. Mas. Tem muita coisa estranha acontecendo. E o modo como é feito. É estranho. Sabe. Não é. Não é tantas coisas. É o modo como a direção escolhe. Apresentar o cenário. Então. O plot. Ele é apresentado. De maneira torta. E isso faz com que. A gente. Sinta o anime torto. E o anime não é bom. Por causa do modo como ele transmite. As informações. Transmite os eventos. Tirando a parte. Aqui e ali. Que. Realmente. A narrativa. É estranha. Principalmente nos episódios anteriores. Esse episódio foi tranquilo. Mas em vários outros episódios. Principalmente na seita. Ou nas jornadas. O anime. Ele não me embate. Não me. Não me desce. Sabe. É um anime que não consigo. Eu não consigo. Apreciar ele. É um anime que eu acho. Negativo. Porque eu não me sinto bem. Vendo o anime. É por isso. E foi triste. Sentaram a reviver a mãe dela. Eu acho que não reviveram. Não tem nem como. Ela tá sem bateria. No marca passo. Ela vai morrer. Mas. Foi. E acaba aqui. Foi extremamente. Pesado. Assim. Foi trágico. E tal. Mas é isso pessoas. Esse foi o episódio 8. Do. Nihon Shinbotsu 2020. Obrigado por me ouvirem. Até o episódio 9. Que é o penúltimo já. A gente já tá acabando. E vamos ver se o anime. Tem um desfecho interessante. Porque esse episódio. Dá um bom gancho. Para um desfecho interessante. Embora. Enfim. É estranho. As situações são estranhas. O modo como elas acontecem. São estranhas. Enfim. Eu não consigo ter empatia pelo anime. Mas. Não consigo dizer que é ruim. Ruim. É um anime mediano. Mas é isso aí. Falou pessoal. Até mais.